Curtou o canal? Vai! Baliza Show! Olá, meu nome é Rafaela, eu tenho 15 anos, sou baliza da obra social Dom Bosco e eu estive aqui nesse dia, dia 1º de outubro de 2017 para prestigiar este evento maravilhoso que está acontecendo na Avenida Paulista. Se inscrevam no canal aqui embaixo, Baliza Show, é muito legal! Se inscreva no canal! Se inscreva no canal! Se inscreva no canal! Banda Marcial Obra Social Dom Bosco Maestro Música 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 Música